E a Presidência da República acolheu esta tarde a apresentação do livro Arnaldo França, uma obra conversável, poesia e prosas. A obra foi apresentada pelo professor catedrático Alfredo Carvalho. Arnaldo França, uma obra conversável, poesia e prosas foi na tarde desta terça-feira, lançada na cidade da praia, mais precisamente no Palácio do Presidente da República. Lançamento que acontece no dia em que a Cabo Verde comorce é o 47º aniversário enquanto país independente. Ao apresentar esta obra de um dos expoentes da literatura cabo-verdiana, o professor catedrático jubilado da Universidade de Lisboa, Alfredo Carvalho, disse que neste livro está compilado grande parte daquilo que Arnaldo França escreveu ao longo da vida. Escreveu imenso. E talvez por ter escrito imenso no plano das intervenções culturais e sociais mesmo e intelectuais em geral, tivesse contribuído para que a sua produção poética não fosse tão volumosa, porque, por outro lado, ele era extremamente escrupuloso e extremamente exigente. E escrever para ele, escrever poesia, era escrever, colocar na gaveta, esperar que o tempo passasse e se gostasse, era publicado. Se não gostasse, ficava sob a forma de inéditos. Ele tem um caderno, como todos os autores têm o seu caderno, ele tem um caderno onde guarda textos que, entretanto, vão ser publicados. E a novidade desta publicação reside, segundo o professor Alfredo Carvalho, na dupla dimensão do homem, do ensaísta, do poeta, do crítico literário e do investigadora. A novidade dupla, por um lado, a possibilidade das pessoas verem e lerem os textos que ele escreveu como ensaísmo literário e verem a poesia inédita, devidamente apurada, e a poesia já publicada, de modo que é essencialmente isso. Mas porquê Arnaldo França, uma obra conversável? É uma obra que dialoga com as pessoas, mas a palavra conversável é tirada das crónicas de Arnaldo França, que o título era exatamente da vida conversável, da vida que se pode conversar, da vida sobre a qual se pode falar. E a obra do Arnaldo França é uma obra sobre a qual se pode falar, e se deve falar porque ela merece. Justamente por isso, em neta, Sarah França recorda com saudades, e emociona-se ao conhecer uma nova faceta do avó. Pessoalmente representa uma parte que eu não conheci, não tive a oportunidade de conhecer no presente, durante a sua vida. E hoje acaba por ser uma oportunidade para ver outra versão, outra faceta, outro lado do meu avô, que todos falam, mas que em casa, se calhar, fazia-se notar menos, porque era o pai, era o avô, era o marido, e desempenhava em casa o seu papel, enquanto membro da família. Família que, para além da literatura, também produziu amantes da música. Estamos a falar da filha Lena França. Arnaldo França. Paralela. Despois. Paralela.